Olá pessoal, eu sou o Dinho Guimarães Eu estou aqui em Dayatubo, São Paulo Eu quero mostrar uma coisa pra vocês A Prefeitura de Imperatriz Ela fez esse esgoto superficial Que praticamente destrói os carros Não há necessidade de fazer essa vala que eles fizeram aí Que é uma coisa horrível Toda vez que a gente passa com os carros é um solavanco horrível Vejam esse exemplo Aqui em Dayatuba, olha como é que é feito Aqui os carros passam Eu vou ficar aguardando um pouquinho passar um carro Vejam bem, olha Está vendo? Vê como é suave Está bom? Olha, vejam bem O carro passa Tranquilo Está bem? Eles baixam um pouco O terreno Mas no local Onde é mais baixo Não é um espaço enorme E não é muito baixo De tal forma que destrua o carro Como é a Imperatriz Entendeu? A Imperatriz precisa mudar Essa forma Como eles fazem essa travessia pra água É tranquilo Esse negócio aí Imperatriz está muito mal feito Toda vez que a gente passa numa esquina Aquela vala que colocaram aí É horrível É um destruidor de carro De suspensão de carro Só dando prejuízo pra gente Tem que aprender Vamos aprender Próximo prefeito de Imperatriz Vamos mudar isso aí Vamos fazer essa alteração Corrigir isso aí Próximo prefeito de Imperatriz Próximo prefeito de Imperatriz Próximo prefeito de Imperatriz